Eu peguei dois ovos, porque eu vou fazer umas duas cebolas, não sei, dá uma cebola só e ovo dá. Na verdade eu tenho que pôr isso daqui em uma coisa maior para poder mergulhar no ovo. Eu já pus um pouquinho de sal, tá? A gente vai fazer uma beleca aqui, tá? Vai ter que melecar bem. Agora aqui você vai pôr a farinha de trigo. Tchau. 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 Uma meleca, mas no final fica bom, para quem gosta, né? Aí depois, eu vou jogar mais um pouquinho de ovo, para dar outra molhadinha, um pouquinho mais. Para poder depois passar a farinha de rosca. Eu acho que quando usa ela menorzinha, acho que ela fica melhor. E aí? Olha, gente, basicamente é isso, tá? Aí depois vai fritar.